O que é isso? O que é isso? Comisas de linha Luca Palso O que é isso? O que é isso? O que é isso? No dia que é isso O que é isso? Ele deve chegar aqui Ele deve chegar aqui Ele deve chegar lá? Ele deve ter usado Mas que ele deve chegar lá? Mas por que você não vai chegar aqui? Oh, você é diferente Você não tem uma mulher que queria Aum, não sei. Não sei. Não sei. Aum, não sei. Não sei, não sei! Seu que está aqui, que é? Faz tempo pra eu sair de aqui. Eu me aborço... Sempre em morrer, hoje em dia, todos os anos de noite, eles vão me procurar. com curar amos? comите detalhes o meu filho o está посмотрим anelinha conversa aqui qual cuar o segunda tudo nossa A casa, casas, casas, etc. Tudo isso, tudo isso. Até que não nos responde, não nos responde. Eu não me perguntei. Eu estou com muito mal. Eu estou com muito mal. Eu não me pergunto. Eu não me pergunto. Você está com muito. E agora, vamos lá. Eu estou com um pouco. Mas a gente só tem um problema. Agora eu digo que tem um problema. Eu preciso saber. Não posso saber. Não posso saber. Eu preciso saber. Se você não sabe, eu nunca sei. Se você não quer saber, não vai! Ah, não vai. Não vai! Por que? Por que? Branca! Branca, toa! Adua papel é o arsusão! Ai, vai, vai, vai... O DUDE JOINS O DUDE JOINS DO мне sampaio de ovos Enquanto isso, você quer serán salvo? Sim, quando eu estava no policial, eu estava levando uma dasterraso. Não, estou falando com nada. Não, no dia em que eles já estão até a polícia. Até a junta também, nós já estamos nos bairros até lá. Todos os bairros estão nos bairros, nos bairros estão nos bairros. Nós vamos nós também irmos a RTV, mas não vamos nos carros. Mas como você vai fazer o que você faz? A gente vai usar o vestido. Isso significa que a gente tem que ver e a gente tem que ver que o homem tem que ver. Vamos para você. Vamos para você. Vamos para você. Você pode usar isso? Você pode usar isso? Você pode usar isso? Ou eu vou tirar você de aqui, quem quer fazer você? Eu só quero deixar você curar cada dia. Até que eu estou curando. Eu também estou curando. Estou aqui. Bom, pessoal. Porque eu me desculpe muito. Hoje eu estou curando 3 vezes. Eu tenho curando isso. Até que eu não pudessei. Até que eu não pudessei. Até que eu não pudessei. Agora vamos lá. Eu chico se... Eu posso ficar eu vou te comer. Eu não posso comer com�atimus? Você pode comer com uma comida? Isso tudo é muito? Tudo é melhor? geht. Com certeza. Contem todas as dias que você morou e moramba aqui de casa, você tem o número de casa. Você não tem o número de casa? Você vai ter o número de casa? e você обычará um passo que você mandar um a fastidão quanto você ganhar vai. Vocêемṛ? Episode 1! Oman是 Éh... Éh... Você trabalha logo por nós. Você entrou lá tudo... Tudo o líquido, lombol... んですão... Daí eu levante... Mas já tem o que eu vou deixar Para você Ficou Ficou Dizem 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 Ficou Não há uma coisa Isso é o que você tem Para você tem Você tem Ficou Então, agora Você tem o meu casamento Eu quero Para onde? Eu vou jogar Para o senhor Para ir para o senhor Para ir para o senhor Mas se você não quer ir para o senhor Para ir para o senhor Até o senhor Se você tem o senhor Não é difícil, como é? Kaka! Bawang merah tempat que eu pindar, kaka? Bawang merah tempat que eu não pindar com bawang putih ou eu kawin de lá? Fizu dame, né? Como é sempat de coca? Fizu, né? Pindar tempat saja, para aman, porque você sabe, Bawang caught, equal to!! Vem porque ele não há alguns m resignos, Lhe se derrubar, sekali ele não passa de pães, quando eles tentam mais aktif, ele não fug de pães, entrar numa peca mulheradia, mas na Obiap Que varia egente que t吸asäl. Tempo 2 ela trará, por lá... para foram nasilas, przed the Dra. a 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 emang persoalan ini terlalu banyak pihak memihak ini memang rumah tangga itu begitu kita kalau rumah tangga mau kawin itu semia pihak itu ada ih ternyata kondrosu disini ih ih ya sebilan tol pihak anjing ini dia punya penciuman tajam sekali ah 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 kau bisa ikut sampai datang disini ini aduh sorry ya sama datang cuci pakaian bukan mau kepo kombo pun carita eh musim panas besar begini eh ini kali yang kering begini kau sampai kau dapat air satu titik-titik untuk kau cuci kau punya pakaian ini semua dia punya rahasia ini kami tebongkar nih kau ya kau bisa panas besarin cari air satu titik di atas yang mau cuci bugian ala sang kau hahahaha eh kamu dicuci bisa bukan sumur disana hanya karena saya lewat sini kamu dua disini makanya saya duduk tambah toh cerita suh pihak mana yang tidak setuju leh pihak pihak yang tidak setuju kamu tau toh pihak dia dan pihak saya sangat-sangat tidak setuju apabila kau berada di tempat ini dan akan diikuti dengan pihak keamanan untuk datang kau hmmm pihak sudah kau oke oke sekarang aman tapi kita bisa beli beli kita makan dulu ya ceritain buat kita makan ya tapi saya selapar ini tapi tidak suruh di bawah semua ini mereka pun pantat ini hahaha itu sepertinya kalian om broken de brox brox case kamu dua punya rumah tangga ini kalau menurut saya menyarankan ke depan dan men menampilkan ke belakang bagaimana bagaimana kalau memang rumah tangga ini kamu dua tetap lanjut karena biasanya kalau rumah tangga yang terjadi penyecokan penyecokan sorong kesana sorong kesini itu itu juga pasti akan ada ular-ular yang melintang di tengah jalan untuk menghalang halang nah yang saya mau tanya loh kira-kira ular-ular itu yang melintang melintang itu itu kenapa sampai kamu dua terjadi menyecok terus ini begini itu malam saya pulang jam 4 pagi jam 4 pagi kamu pulang dari mana yang datang? pihak ketiga punya kos oh ini kalau saya dorong kasih turun kau mungkin matur barangnya saya waktu saya di pihak ketiga punya kos saya lupa kasih mati saya punya hape punya gps nah ternyata saya bergumul dengan pihak ketiga di kos itu nah itu tahu semua kamu dua di kos itu kamu dua bergumul iya sabar saya ini makanya eh kalau mau nakal itu eh kau itu kasih mati hape atau my 20 nomor kau blokir dulu atau kau punya lokasi yang di hape itu kasih mati kalau masih kurang lain kali pergi hape kasih tinggal oh ternyata ada pihak kos memang ini pihak anjin pun pencuman ini memang eh ini daripada kau capek ikut kami pidatan-pidatan he kau nak ikut kami di atas pohon 12 meter ini datang sini kami tebongkar semua naik sudah datang sini naik sudah itu pihak kos pun nama itu kayak saya ada kenal-kenal sedikit wey sorry ci pihak kos yang kami maksud adalah bapak kos karena bapak kos ini masih om blokin punya om dong saja kacian deh lo puit aduh sorry sab malas urus orang kurusan rumah tangga bye bye aduh di sebuah narinasi weh tu brolo action action bye go 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 Legenda por Sônia Ruberti